A Amazônia é a maior floresta tropical úmida do planeta, com seus 6,7 milhões de quilômetros quadrados, sendo mais de 60% localizados no Brasil. Imagine ter que proteger esse ambiente único, rico em diversidade de plantas e animais, fundamental para equilibrar o clima da Terra. Para protegê-la, o Brasil precisa ver o que acontece na floresta. E a melhor maneira de monitorar a Amazônia hoje em dia é através dos sistemas de satélites, como o PROTS, criado no final da década de 80. Ele foi o primeiro sistema de monitoramento de florestas tropicais do mundo. Isso foi um pedido do presidente Sarney, em 1989. Ele foi em um evento internacional e aí o criticaram, porque o desmatamento da Amazônia estava muito alto em 87, 88. Por que ele estava alto naquela época? Porque os proprietários rurais, os grileiros de terra também, eles estavam muito preocupados que a constituinte, que estava sendo desenhada a partir de 86, estavam muito preocupados que o marco legal da constituinte fosse criar empecilhos para aquele modelo de desenvolvimento que vinha do governo militar de desmatar a Amazônia. Já se efetuou o desmatamento, a floresta foi vencida e cortada pelo meio. Então, eles explodiram o desmatamento. Em 87 teve um pico de desmatamento, 88, muito alto. E isso atingiu uma repercussão mundial. E aí o presidente é criticado que o desmatamento da Amazônia estava muito alto e ele fala, olha, não é verdade, não passa de 5%. Aí ele foi questionado, mas o senhor pode provar isso? Ele fala, não, vou pedir para o INPE. E ele pede para o INPE. E o INPE faz o primeiro estudo lançado em meados de 1989 e, de fato, o desmatamento já era, naquela época, 8,5%. O PRODIS utiliza imagens de diversos satélites numa combinação que busca acabar com qualquer ponto cego, evitando possíveis problemas com cobertura de nuvens ou falhas em algum dos aparelhos. As imagens são depois comparadas e analisadas para compor um retrato fiel do desmatamento em um ano. O período medido vai sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte e considera toda a área com floresta dentro da Amazônia Legal, que é uma divisão que inclui os nove estados do Brasil que compartilham a bacia amazônica. O índice é usado como a taxa oficial do desmatamento na Amazônia e no Cerrado Brasileiros. Mas este não é o único sistema que observa a floresta. Existem outros, como o DETER, que tem um objetivo diferente. Produzir pistas que possam indicar o desmatamento enquanto ele acontece. O DETER, além de indicar o desmatamento com solo exposto, que é aquele desmatamento mais conhecido, quando você tira toda a floresta, ele também tem outras classes. O desmatamento com vegetação, quando ocorre perda parcial, ele traz a degradação, que pode ser uma perturbação da floresta, como o fogo passando, pode ser a extração ilegal de madeira. E você tem também a classe de mineração, que é onde está acontecendo. E, infelizmente, além da mineração autorizada, você tem muitos garimpos ocorrendo numa zona de forma ilegal, inclusive dentro de terras indígenas e unidades de conservação. E, por último, ele traz uma cicatriz de incêndio florestal. Além disso, existem diversos monitoramentos realizados por outras organizações. É o caso do SAD e do Imazon, é o caso do MapBiomas, que tem um sistema de alerta e traz também desmatamento anual, além de outros sistemas internacionais. O Global Forest Watch tem o monitoramento do desmatamento. Então, existem hoje diversos programas de monitoramento que podem indicar o que está acontecendo na floresta. Então, o PRODES é um sistema muito confiável. Ele mantém a mesma metodologia de 89 até hoje para os dados serem comparáveis. O monitoramento do desmatamento da Amazônia, feita por satélite do Brasil, é um dos mais avançados e precisos do mundo e nos fornece informações importantes, que devem ser levadas a sério por governos e por toda a sociedade para evitar mais desmatamento. Todos pela Amazônia.